Olá, bem-vindos a mais um GPS em entrevista nessa edição especial com os candidatos a OAB do Distrito Federal. Hoje eu recebo o Paulo Maurício Poli, secretário-geral da Ordem e que está aí disputando com as bênçãos da atual gestão de Délio Lins em Silva Júnior. Bem-vindo, Poli. Muito bom tê-lo aqui conosco. Obrigado, Caio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no GPS e trazer mais informações para a advocacia do Distrito Federal sobre esse pleito aí do dia 17 de novembro. Para começar, dentro de um grupo tão, como é que se diz assim, grande da atual gestão, como o seu nome foi escolhido? Um processo de construção com as lideranças, principalmente nas subsessões, com os integrantes do conselho. O presidente Délio fez um processo muito democrático de conversar com 200 pessoas, literalmente, e a boa maioria se posicionou pelo meu nome, pela experiência que eu já tenho de muitos anos trabalhando, acho que pela minha forma de receber muito bem as pessoas, ser aberto ao diálogo e estar sempre servindo. Então, foi uma escolha que me deu muito orgulho, que veio de dentro para fora. O grupo me colocou como uma pessoa que tinha capacidade de seguir esse trabalho dos últimos seis anos. E por que ser presidente do OAB? Olha, quem está na OAB precisa entender que a gente precisa estar servindo a advocacia. Então, meu objetivo ali é, junto com esse grupo tão plural, seguir com o trabalho que a gente vem fazendo, de pensar desde a jovem advocacia até os mais experientes, as subsessões, as mulheres, os negros, todas as camadas que nós trouxemos para dentro, a gente quer ampliar cada vez mais esse serviço. Então, a minha vontade ali é de servir a advocacia. Como representante da atual gestão, sua chapa é sempre alvo de críticas dos candidatos. Uma delas é que a gestão de Délio Lins e Silva, por exemplo, colocou a eleição 100% digital, o que impediria advogados mais velhos, por exemplo, mais idosos, de participar do processo democrático de escolha do novo comando da ordem. Pois é. A oposição tem mania de achar críticas em situações que, na verdade, para mim, são fatores extremamente positivos. Esse exemplo da eleição eletrônica transformou o sistema do OAB nacionalmente, tanto que na eleição passada foram 4 ou 5 que fizeram, agora vão ser quase 20, porque é um sistema muito mais cômodo, seguro, auditável, e que o advogado pode votar de qualquer lugar do mundo. Acaba com aquele circo que existia na porta de ginásio, com boca diurna, as pessoas recebendo meleca, aquela coisa, sabe, feio, que a gente dava um mau exemplo na advocacia e hoje é uma eleição completamente limpa. E todos podem participar, inclusive os mais velhos, que se eventualmente não tiverem, com o dispositivo, terão locais físicos e terão auxílio de funcionários da ordem para poder votar. Então, isso é uma crítica que eu até acho como um elogio, devia ser o inverso. E, além disso, ainda aumentou sensivelmente a participação da advocacia. Nós tivemos 85% dos votantes, o número recorde, nunca tinha acontecido nas eleições anteriores. Como candidato da situação, possivelmente o senhor, tem tido dores e delícias. Quais são essas dores e quais são as delícias? Olha, defender o legado dessa gestão é uma das grandes delícias, porque a gente trabalhou e trabalhou muito. Conseguimos reformar as 14 subsessões, reformamos a nossa sede, trouxemos a tecnologia para casa, não só na eleição eletrônica, mas como todos os serviços hoje estão na palma da mão de advocacia. Nós temos muita entrega e temos muito a entregar ainda com esse projeto. As dores são naturais de quem está ali na linha de frente. Nós tivemos uma pandemia, que foi um processo muito difícil, e eu era o tesoureiro na época, chegamos a enfrentar 70% de inadimplência. Tivemos o 8 de janeiro, que foi um episódio duro. Então, são dores de quem está no cargo. Nós soubemos trabalhar com essas situações e hoje eu tenho segurança em falar que a gente está preparado para a próxima gestão. O Pauli, muito tem sido discutido, não só no âmbito dos advogados, mas também na sociedade, sobre a interferência ou a participação de lideranças políticas na eleição da ordem. O governador ibanês declarou apoio abertamente ao candidato Kleber Lopes e, da mesma forma, o atual presidente da OAB, que é uma liderança também, declarou apertamente o voto na sua candidatura. Qual é a importância ou qual é... Isso é bom para a democracia? Isso é bom para a OAB, essa participação externa ou de lideranças para esse processo democrático ser cada vez melhor? Pois bem, nós fomos eleitos em 2018 com o mote da independência, porque naquela época o governador ibanês já tinha largado a OAB e partido para a política partidária. Nós entendemos firmemente que a OAB precisa ter liberdade para discutir todos os temas. A independência é ponto fundamental da nossa casa, porque quando nós precisamos ser parceiros dos bons projetos, nós sabemos trabalhar conjuntamente, como foi no caso da advocacia da ativa, que trouxe oportunidade de trabalho para os jovens advogados e está dando atendimento às pessoas aí por suficientes. Mas quando a gente precisa entrar com uma ação civil pública, quando a gente precisa apontar os erros de qualquer governo, nós não podemos ter amarras. Você fez uma comparação entre o ibanês e o Délio. Me permita, eu acho que o Délio não se coloca na mesma posição, porque ele é um advogado militante que hoje representa a ordem. Ele não é político e nunca foi. Quem está na política e infelizmente as quatro outras chapas se apresentam com vínculos políticos diretos, é que não pode ter essa recepção por parte da advocacia. Mas ele também foi presidente da ordem, né? Mas depois ele foi para a política partidária. E aí tem uma diferença muito grande. A política com P maiúscula é feita por todos nós cidadãos. Quando procuramos estar ali no seu condomínio, quando você trabalha para fazer o bem para uma coletividade. Mas a política partidária, que também tem o seu fator positivo, ninguém aqui está fazendo uma algeriza política, mas ela não cabe dentro da OAB. Porque quando você precisa ter uma discussão de pauta, você não pode ser direita, esquerda, você tem que ser OAB. Defender a Constituição, defender a sociedade e a advocacia. E isso quem nos coloca como obrigação é a própria Constituição Federal. O artigo 133 coloca o OAB como uma entidade sugêneris, que defende a sociedade. E hoje eu tenho concorrentes que são atrelados diretamente a políticos, que divulgam o apoio de políticos. E isso, para mim, não cabe dentro da OAB. A OAB não tem bandeira. A OAB não tem partido. A OAB tem a Constituição como lema. E é isso que a gente prega. Eu só vou fazer o adendo, porque o governador, por ser governador, mas ele tem uma carreira ali dentro da ordem, ele é advogado, reconhecido, inclusive, pela atuação na advocacia. Foi por isso que ele chegou ao cargo, o principal cargo do Distrito Federal. Mas, enfim, o senhor falou sobre ações que a OAB pode ser que apresente contra situações que qualquer governo possam criar. Quais foram as ações que a OAB entrou, por exemplo, recentemente durante o seu exercício na Secretaria-Geral? Por exemplo, foi a OAB que conseguiu fazer com que as vacinas, na época do Covid, chegassem a toda a população, sem a burocracia de entrar num aplicativo para poder ter um cadastro prévio e depois ser vacinado. Nós entramos com a ação civil pública. Aqui no DF. Nós entramos com a ação civil pública para garantir a acessibilidade na rodoviária, porque ali não estava acontecendo essa situação. Nós fiscalizamos os hospitais da saúde pública no período também da pandemia, em sequência, e criamos um grupo de trabalho para ver o caos que há na saúde pública hoje. Então, se tem um candidato que é indicado diretamente pelo governador, que é o advogado particular do governador, ele não tem condição de entrar com uma ação contra o governo. Isso é óbvio. Qualquer pessoa consegue ligar isso. E lhe digo mais, já houve na prática situações concretas como essa. Quando, por exemplo, o próprio governador Ibanez era o presidente da OAB, era o advogado do sindicato dos servidores do judiciário, e quando eles entraram em greve, a OAB não fez nada. Fomos nós, à época, advogados comuns, que entramos com uma reclamação no CNJ para que se determinasse o retorno das atividades. Essa é a independência que a gente defende. Não é um algeriz a partido ou a político. É a defesa da OAB. É a defesa da nossa independência de discutir qualquer tema. E na nossa chapa nós vamos ter de pessoas progressistas a pessoas conservadoras do partido A, B, C. Não é que a gente não tem pessoas que tenham pensamento político. É que nós vamos para dentro do caldeirão do Conselho Pleno com 130 pessoas e de lá nós vamos tirar o interesse da sociedade. O atual presidente Délio Lins e Silva, Júnior, ele já foi eleito, reeleito e agora tem um candidato para continuar. O senhor não defende um respiro, uma troca de gestão para poder realmente dar uma oxigenada na ordem? Sem dúvida, a nossa chapa não é o continuismo. Está muito claro isso. Porque nós recebemos o apoio de várias lideranças que eram, inclusive, oposição ao presidente Délio. Hoje eu tenho como conselheira federal a candidata Renata Amaral, que concorreu conosco nas duas últimas eleições. Temos o apoio de Max Telesca, que foi contra nós, Paulo Roque e outras tantas lideranças que fizeram que a gente tivesse uma renovação de mais de 50%. O grupo se reinventa. A gente está o tempo inteiro ouvindo o que é a demanda da advocacia e caminhando para transformar o AB em cada vez mais participativo. Então nós não somos continuismos. Eu tenho, de fato, uma história longa com o grupo, mas nós renovamos mais de 50% da nossa composição. O atual presidente Délio vai ter alguma interferência caso sua vitória seja declarada? Vai ser um parceiro de longa data, como sempre foi. Vai ser a nossa representante no Conselho Federal para levar os pleitos da advocacia. E nós temos certeza que juntos, em conjunto, com várias pessoas, várias mãos, é que nós vamos levar o AB adiante. É, Pauli, a gente está abordando esse assunto com todos os candidatos, então até mesmo para o efeito de isonomia, a gente vai abordar também na sua possibilidade de vitória. Eleito, qual vai ser o seu primeiro ato? Nós temos tantos trabalhos que vêm pela frente, Caio, a preocupação com a jovem advocacia, o abraço. São muitos, mas me tocou um assunto recente que nós recebemos como sugestão e criamos como proposta, que é abraçar o problema do autoendividamento da população em geral e principalmente da advocacia. Então nós vamos trabalhar um núcleo de apoio aos grandes endividados para trabalhar com que eles possam tentar buscar saúde financeira, reorganização e, com isso, ter a sua colocação profissional, a sua carreira em sequência. Então nós vamos trabalhar para que haja renegociação de dívidas, acesso a créditos, que a advocacia consiga respirar e sobreviver da nossa profissão. Então eu acho que vai ser a primeira grande meta colocar para funcionar um núcleo de apoio aos grandes endividados. Foi colocado aqui sobre a questão da jovem advocacia e realmente a gente tem recebido muitos relatos de pessoas próximas até a mim de que consegue tirar a carteira da UAB e não sabe para onde ir, onde começar, não sabe porque muitas vezes são apagados pelos grandes escritórios de advocacia, não tem dinheiro para investir no escritório próprio ou se investe e não consegue clientela para continuar a fazer a roda girar. Qual é a solução que o candidato à presidência da UABDF tem para essa questão da jovem advocacia? Esse é um desafio gigante porque nós temos uma quantidade enorme de colegas chegando, são mais de 3 mil inscritos por ano e nós precisamos ajudá-los nessa preparação. A faculdade não ensina a advogar, ela ensina direito e a gente precisa chamar esses profissionais e mostrar que na prática a coisa funciona um pouco diferente. Então nós estamos com cursos de formação continuada, tivemos o Residência, tipo uma Residência Médica mesmo, que ajudou bastante. Temos cursos online gratuitos ensinando a fazer contratos de honorários, como fazer uma sustentação oral, como fazer uma audiência e nós estamos com a estrutura física pronta para que não tenha essa preocupação do escritório. A gente chama o meu escritório. Então nós temos mais de 40 pontos aqui no Distrito Federal com salas de atendimento gratuitos, salas para audiência em que pode ser agendado pela palma da mão no celular e ele tem toda a estrutura para poder fazer o trabalho. Então, formação continuada, estrutura física, suporte completo para que eles vençam na profissão. É isso que a gente está trabalhando para ajudar em todo o tempo. Em relação à eleição direta para o Conselho Federal e seccionais, o senhor é favorável ou contra? Nós já temos uma posição formalizada no nosso grupo, levamos esse debate para o nosso Conselho Pleno, nos posicionamos pela necessidade de reforma do pleito eleitoral dentro do sistema OAB com a maior participação na escolha do presidente do Conselho Federal e já encaminhamos isso, inclusive para a mudança legislativa. Qual o modelo melhor é um desafio que precisa ser bem debatido. Porque a gente não pode ter um sistema que só teremos presidentes de Minas e São Paulo, que são os grandes colégios. Nós precisamos ter uma representação federativa. Então que o advogado do Acre, o advogado do Rio Grande do Sul também tenha o mesmo peso. Como tem acontecido, né? É isso que a gente faz. Agora, o modelo precisa de revisão. As cartas de indicação pretéritas podem ser revistas, a participação mais efetiva da advocacia na eleição também é um mérito que a gente defende. Mas o modelo ideal precisa ser trabalhado e precisa ter alteração legislativa. O Paulo, em relação à anuidade da OAB, que é outra crítica que é, obviamente, de bem à tona, principalmente nesse momento eleitoral da ordem. Você tem alguma proposta para reduzir ou dar algum desconto, pelo menos para o jovem que não tem dinheiro, ou então para o advogado mais velho? Existe alguma proposta na sua campanha para tratar dessa questão da anuidade da OAB? Nós fizemos a menor anuidade do Brasil, cara. Nós estabelecemos o valor de R$ 200,00. Se você for aqui para Goiás, bem do ladinho, custa três vezes mais para a jovem advocacia. E também na advocacia há mais de cinco anos temos a menor anuidade do Brasil, a diferença de R$ 1,00. Então a gente já fez o trabalho de transformar a anuidade num preço justo, principalmente com o que vem de retorno, com acesso às salas gratuitas e tudo isso. Quem justifica a tentativa de redução não conhece os números. Nós já temos a menor, não vamos alterar essa situação, manteremos a menor anuidade do Brasil, retornando em muitos serviços. E ainda mais porque quando pago, ainda volta em pontos. A gente tem um programa Boomerang, que ele pode utilizar o que ele paga de anuidade em retorno com cursos gratuitos na ESA e acesso ao clube com retorno com esses pontos. Na sua gestão, então, se eleito, a anuidade é a página virada? Vai ser a menor anuidade do Brasil. Entendi. Em relação ao clube da OAB? O clube da OAB é um projeto que já vem de muito tempo. Eu frequento o clube desde 1998, jogando futebol ali, conheço aquela estrutura, investimos muito nas reformas, colocamos quadras de beat tênis, reformamos as churrasqueiras, tem uma estrutura maravilhosa. Hoje, toda a advocacia já pode usá-lo de forma gratuita, porque a gente tem o Day Use para conhecimento, tem o programa Boomerang, com retorno de pontos que ele pode usar gratuitamente. E muitos, eu nunca tive um advogado que foi ao clube e não entrou gratuitamente. Ele sempre é muito bem-vindo e convidado. A estrutura administrativa, o custo de manutenção, a gente trabalha para ter preços módicos. Se comparar com qualquer outro clube do Distrito Federal, nós temos a melhor estrutura para receber a advocacia e ele é muito bem frequentado. Tivemos eventos maravilhosos no nosso clube. A gente está chegando na reta final da nossa entrevista, até respeitando a isonomia entre todos os candidatos. E nessa fase final, eu gostaria que você colocasse, Pauli, a sua principal bandeira, se é a permanência do que há ao bem-estar, se alguma coisa muito importante você pretende mudar. e na sequência eu quero também que você olhe para a Câmara e tente convencer o eleitorado de Brasília, dos advogados de Brasília, a justificar por que o seu nome é o mais importante. Nós estamos trabalhando muito nos últimos seis anos e queremos trabalhar ainda mais para transformar a advocacia do Distrito Federal em ter acesso a serviços, a ter ali a capacidade de desenvolver sua carreira e ter sucesso. E é por isso que eu estou aqui para servir a advocacia junto com o timaço de mulheres e homens que representam toda a nossa categoria. E é isso que a gente está aqui para fazer, mostrar para a advocacia que não pode haver retrocesso. Por isso que a gente pede, no dia 17, chapa OB para todos, chapa 1, porque nós vamos seguir avançando no rumo certo e mostrar que a OB tem ali uma casa que está pronta para serví-los. É isso que a gente mostra para vocês. Eu quero agradecer muito pela sua presença aqui. A gente lutou, conseguiu juntar essa agenda nossa e porque eu acho que a OAB hoje, a eleição da OAB é uma das mais importantes de Brasília, principalmente num período em que a gente não tem eleição municipal. Então, reúne a sociedade inteira, todo mundo conhece um advogado, tem um amigo, são 40 mil, mais de 40 mil eleitores aptos, me corrija se eu estiver errado, e a gente percebe que é praticamente uma eleição municipal aqui. É isso. A eleição mais importante do Distrito Federal depois da partidária, com todo o respeito às demais, porque a gente tem uma capacidade de intervenção muito clara no dia a dia das pessoas. E aí eu te agradeço esse espaço, porque é importante que a gente traga a advocacia para próximo de todos e todas, como a gente tem feito. Eu que agradeço, também quero aqui comunicar que foi convidada para participar dessa rodada de entrevistas a candidata Cristiane Damasceno e ela, sem justificativa, não apareceu, não justificou nada no horário que foi pré-determinado com a assessoria de comunicação da candidata. A gente lamenta, mas a gente também respeita os demais candidatos e a você, advogado, a gente não vai remarcar essa entrevista com a candidata. Olha, eu quero mais uma vez agradecer a sua visita aqui, a sua entrevista e também quero agradecer a sua audiência que é tão importante para a gente. Muito obrigado, a gente se vê na próxima entrevista. Tchau.